Nala na minha chance, give me one chance Pra contar nota de cem, anda de Mercedes-Benz Nala na minha chance, give me one chance Pra contar nota de cem, anda de Mercedes-Benz Dois mil viu quinhentos real, faço minha parte sem pagar um pau Tento fazer virar sem ter um real, preciso dizer que eu não sou real Se eu tivesse grana já tinha virado, minha ansiedade tá me atacando Sei muito bem que eu sou revoltado, foda-se o tanto que tô apontando Tô lá no cu, tô louco demais, se não é plato só me deixa em paz Noite com fome, botijão sem gás, somente eu sei do que passei lá atrás Deu da cara da fã, enquanto me apontam o dedo Dizer que pra mim é fácil, já que eu não demonstro medo Guarda em segredo minha insegurança, coração gelado, bafona no lanço Dos inimigos só quero distância, sabe que eu sou louco, cês não me alcançam Guarda em segredo minha insegurança, coração gelado, bafona no lanço Dos inimigos só quero distância, sabe que eu sou louco, então não me alcançam Não olha na minha chance, give me one chance Pra contar nota de cem, anda de Mercedes-Benz Não olha na minha chance, give me one chance Pra contar nota de cem, anda de Mercedes-Benz Roubando escada pra pular em festa, ou se me amou, cê bem detesta Mano eu tô louco, então não me testa, mano eu tô certo, não me contesta Se tu me odeia, soco na cara, se tu me ama, senta na vara Mano cê sabe que eu sou dos mais bala, curti maconha, por favor me salva Quero cheirar essa mina safada, esse é real ou conto de fada? Esse é real ou conto de fada? Esse é real ou conto de fada? Me zoabá no tempo da escola Hoje ela quer sentar no meu colo Dizendo no ouvido que sou foda Pedindo foda, pedindo foda Guarda em segredo minha insegurança Coroço gelado, bafoda no lance Dos inimigos só quero distância Mano, sabe se sou louco, então não alcanço Na rola na minha chance Give me one a chance Pra contar nota de cem Ando de mercês bens Na rola na minha chance Give me one a chance Pra contar nota de cem Ando de mercês bens